Tá no ar mais o Linkados na área em casa. Um programa de entrevistas feito por nós, os alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Por conta da pandemia e em respeito ao distanciamento social, cada um de nós está em sua casa. Eu sou Isabela Galvão. E eu sou Carolina Ferraz. Hoje vamos entrevistar um fotógrafo multitarefas. Ele é diretor de cinema, documentarista e artista gráfico e já atuou no mercado publicitário com grandes marcas. Também já foi seis vezes ganhador do Festival de Cães. Com dois leões de ouro e quatro de bronze. Em 2019, terminou seu primeiro filme documentário em longa-metragem, chamado Desempregados. Estamos falando de Zarela Neto. Olá, Zarela. É um prazer conversar com você. Obrigada. Olá, o prazer é meu estar aqui batendo esse papo com vocês. Agora roda a vinheta e daqui a pouco tem mais Zarela Neto pra vocês. Vamos começar o nosso bate-papo com o filme documentário Desempregados que você vai lançar. Qual é o seu ponto de vista diante desse tema? Olha, o meu ponto de vista eu acho que é muito parecido com o de todos, né? É que realmente isso é algo nefasto. Isso é algo que acontece na nossa sociedade desde sempre, né? Eu acho que desde que você começa a ter um censo aí, começa a ter essa contagem, você vai ver que tem muito mais pessoas precisando de acesso ao mercado de trabalho, acesso principalmente ao social, né? Do que pessoas que estão realmente empregadas. Hoje em dia a gente está num momento nefasto, né? Mais uma vez, da economia brasileira. Eu acho que a gente deve estar com 13%, mais ou menos, né? A taxa de desemprego. Eu acho que há um tempo atrás isso estava melhor, né? Nossas taxas de desemprego estavam bem abaixo, inclusive em relação ao mundo. Então, comparando esse período mais recente, hoje em dia está nefasto, né? Zarela, o que a gente inspirou a fazer esse filme? Olha, eu tenho um estúdio aqui no centro de São Paulo, né? Para começar. O meu estúdio fica aqui no Campos Elíseos, bem perto ali de uma das Cracolândias, né? Também perto da Cracolândia principal. Eu já estou aqui há 15 anos. E esse convívio é diário, né? Com esse problema. Porque aqui, no fim das contas, o centro de São Paulo é o lugar que você acaba vindo, né? Para buscar esse tipo de trabalho. Hoje acaba vindo de novo, né? Porque há um tempo atrás estava de outra maneira a busca de emprego, eu até falo sobre isso. Mas justamente esses problemas muito próximos a mim que me fizeram querer adentrar. Eu conheci uma pessoa há um tempo atrás que sofria muito com esse problema de emprego, morava em pensão, tinha essa vida totalmente desregulada. E eu acho que uma das grandes inspirações, talvez, tenha sido o dia a dia, né? Porque eu vivo na rua, eu vejo essas coisas, meus trabalhos todos me fazem isso. O convívio aqui no centro, que é legal você viver a rua, né? E, antes disso, eu já fazia trabalhos, assim, nas ruas sociais, né? Como eu desenvolvi trabalhos na Cracolândia. Eu sempre estou envolvido com trabalhos com temáticas sociais, né? E, na verdade, comecei a pensar esse trabalho documentário aí como um trabalho mais fotográfico, porque esse trabalho eu fiz todo com câmera analógica, né? As fotografias do fim do filme são aquelas câmeras, fotografias grandes, os cromos grandes, né? Ainda, que se usavam, que parece que tem uma sanfona, né? Chama folha aquilo. E eu usei os filmes vencidos para fazer essas fotos. E, quando eu estava começando a fazer o teste, o casting, para buscar esses personagens e com as fotos, eu vi que era pouco só fotografia. Aí eu adentrei em fazer uma pesquisa mais profunda, me juntei com alguns sociólogos, pessoas que conheciam também da área, para me ajudar. E aí eu comecei a fazer o documentário. Acho que daí partiu também um pouco do... O primeiro start é o conhecimento e ver o que acontece nesse dia a dia. E o segundo foi desenvolver um trabalho que ia começar como fotografia. E eu já indo para essa área de audiovisual resolvi fazer um filme. Está sendo uma adaptação muito difícil para mim em termos de... São Paulo é uma loucura, é muito grande. Em termos de pessoas, em termos realmente de oportunidade, eu não consigo encontrar essas oportunidades que todo mundo fala. É, eu estou procurando um emprego na área de vendas, porque acho que é mais fácil achar sem registro. E eu não posso registrar. Isso é para mostrar para todo mundo o que o quê? Que nós que trabalhamos na rua, nós é trabalhador, nós é família, entendeu? Eu falo bonzinho e tudo, né? Oi, mãe, como você está? Se você está ouvindo, nós estamos procurando um trabalho. Você sabe, aqui no Brasil, é difícil, mas... você está ouvindo. Muito bom, né? Eu te amo. Eu venho à procura de emprego. Eles estão desacreditados em mim, eles acham que eu trabalho porque eu não quero. Eles acham que eu sou uma toa, que eu só penso em animais salvar o mundo, e que eu sou uma alienada. Sorte é aceitar e acreditar nessa vaga ideia de paraíso que nos persegue. Sobre a escolha de personagens, que ao longo do documentário você acompanha várias pessoas diferentes, e como foi o processo de gravação e escolha desses personagens? Então, eu fiz um teste, eu fui para a rua, na verdade, fazer esse casting, né? E eu sentava com o banco na... O Abarão de Tapetininga, que é ali que tudo começou, e eu ia na fila de emprego, eu ia perguntar para as pessoas, assim, pô, você pode bater um papo comigo, conversar um pouquinho sobre desemprego, você está desempregado, né? E eu me surpreendi porque as pessoas tinham vergonha, né? As pessoas não querem falar que estão desempregados, mostrar o rosto, né? Quando é mais jovem, até mostra, porque você tem tanto ainda para viver que não é um problema estar desempregado. Pessoa mais velha, pai de família ou mãe de família, isso é uma coisa que eu senti que era bem difícil. Então, eu fazia essa aproximação. Eu entrevistei 100 pessoas, tá? Eu não vou dar um número, é um pouco mais, mas, mais ou menos, eu sempre falo 100 pessoas. Essas 100 entrevistas, imagina, cada uma tinha um universo espetacular para eu poder navegar, mas eu peguei três pessoas, assim, que alcançassem um range, assim, que pudesse mostrar um pouco do que nós temos, assim, nesse universo. Porque é muito profundo, tem muita gente para falar, né? Mas aí eu me interessei muito pela história de uma transexual, né? Porque você imagina que mais excludente do que isso, mora num abrigo, né? Buscando uma colocação de trabalho, buscando um acesso a uma vida social, alargar a dependência química, uma série de problemas. Escolhi um outro rapaz que... Eu acho que isso daí foi causando o bem, foi juntando o bem. Por exemplo, outro rapaz tinha problema de saúde e o caso dele, que ele precisava operar, precisava arrumar emprego, mas não podia ser registrado, né? Então, esses colapsos que o sistema nos traz, né? Porque ele não pode registrar, porque senão não se aposenta pelo problema de saúde que ele estava na cabeça, que ele tinha que operar. Eu acho que isso é um fragmento. Tem a Gal, que eu achei que era uma maneira sutil de mostrar uma pessoa que vem de fora, com todos os seus sonhos, mais velha, sabe? Muito querida, muito gentil, assim, buscando uma paixão. Eu achei que era uma fatia boa de mostrar. Então, quer dizer, eu acho que juntando essas pessoas, eu consegui mostrar que não era só problemas, porque elas têm uma vida em particular, né? O menino que vende bala no farol, que é o Cauê, um cara incrível, pô, ele leva a vida pra cima, pra chuchu, né? Então, a escolha foi dentro de todas as histórias que eu podia explorar dentro do papo que eu tive com cada um, né? 10% dos entrevistados eram estrangeiros, por exemplo. Daí seria já uma outra história, né? Foi difícil esse processo de seleção, mas eu falo que os personagens que eu entrei, eu não precisei voltar pra procurar outro, sabe? Foram tiros certos, isso foi muito legal. Outra coisa muito interessante é que o documentário entrou em preto e branco, e no final ele ganha cor. Você teve alguma intenção com isso? Sim, eu tive muitas. Primeiro que eu sou fotógrafo, e como fotógrafo, quando eu ia captando e fazendo documentário, me chamava muita atenção as cores, tudo que eu vi, eu queria já arrumar a cor, pensava em cor, e não conseguia me ater no conteúdo, no roteiro. Então, eu falei, vou deixar tudo preto e branco, porque eu quero tentar passar uma mensagem que não seja pela imagem, né? Porque pra mim é mais fácil conversar pela imagem, né? Eu queria roteirizar isso de uma maneira concreta. Esse foi o primeiro motivo. E também pra que as pessoas entrassem nesse universo e focassem só no real motivo, no real problema, né? Que é essa busca, né? A parte também que não chamasse a atenção das pessoas em outros contextos, sabe? Como a cor do ônibus ou outra coisa que não fosse o tema estabelecido. E mostrar a cor neles de novo é mostrar que são pessoas, né? Sabe? Dar vida a eles. E todas aquelas imperfeições nas fotos que existem é porque são filmes vencidos que eu usei. A próxima pergunta, ela vai envolver um pouco mais da escolha da música, das músicas, né? Que compõem o documentário. E aqui tem um trecho que a gente selecionou. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Esse é um trecho da música Comportamento Geral e a letra é do Gonzaguinha. O documentário inicia com essa música e, além disso, a trilha sonora do filme é inteira do Gonzaguinha. Você acha que as músicas dele ainda refletem a realidade brasileira? Acho muito que as músicas dele refletem a realidade brasileira e refletem a realidade do ser humano, que eu acho mais legal, né? Porque elas são cheias de ironia, né? As músicas do Gonzaguinha. A comportamento geral, né? Que, além de tudo, ele ainda tem que rezar por tudo aquilo, aquela submissão, né? Essa vida nefasta, né? Eu tive perguntas de pessoas de fora do Brasil que não entendiam muito essa colocação da música, porque é difícil, né? E eu falava que justamente é a ironia, né? A ironia de, vamos lá, somos gado, vamos manter em frente, vamos continuar com essa mesma história. E, totalmente, o Gonzaguinha, ele era um músico da ditadura, né? E já num segundo momento da ditadura, mas ele falava sobre todo esse tipo de liberdade, né? Eu lutei muito para ter essas músicas e ter os direitos autorais das músicas do Gonzaguinha no filme, que para mim é um prazer, né? Porque daí se associou o seu nome ao dele e a última música mesmo, que é a Menino Guerreiro, ela é uma música que mais do que falar sobre a questão, né? Do trabalho, do emprego, ela fala do que nós fazemos, qual que é a função do trabalho, né? Sabe? Quanto eu trago para mim, quanto eu me contento com o que eu tenho, quanto que isso é o que o homem precisa fazer, porque essa relação e esse papo de trabalho, do jeito que é hoje, ele vem já desde a Revolução Industrial, né? Você vê quanta coisa que precisa ser ajustada, né? O mundo, ele deu uma virada e as coisas vão acontecendo. Então, ele faz essa crítica já nessa música, né? Qual que é o meu papel, pelo que que eu faço, pelo que que eu ganho, o que que... Eu vejo muito essa crítica, né? E eu acho importante, porque o filme, ele fala justamente isso, as pessoas trabalham, né? Não é que estão necessariamente, tem vários tipos de desemprego, né? Elas trabalham, elas lutam por algo, o que que vem para elas, até onde elas vão alcançar, né? Até onde isso chega, né? Qual que é o acesso, né? Eu acho que essas músicas falam bem sobre isso. Ainda sobre essa produção, o documentário está hoje participando de festivais internacionais e ganhando prêmios. Qual o sentimento de levar uma produção nacional para fora do país? Bom, o sentimento é demais, né? Porque você imagina que eu tive que produzir tudo dentro do estúdio, né? O meu estúdio é uma produtora de cinema pequena também, com a Ancine, mas foi um trabalho todo financiado por mim, pelo estúdio, e feito aqui dentro, né? Então, até a parte de promoção, ela foi feita aqui dentro também, né? Se chama uma pessoa ou outra para trabalhar, mas é tudo muito difícil, né? Você imagina o que é fazer um filme sobre o desemprego no Brasil independente, né? E quando você vê a aceitação de fora, poxa, é muito legal. É triste porque você vê que as pessoas aceitam mais fora do que aqui, né? O brasileiro tem uma coisa, né? Os grandes formatos são meio que dominados por pessoas que parecem que não estão afim. Não levanta essa poeira agora, quer dizer, sempre esse papo, sabe? E fora do Brasil, pô, ganha menção honrosa, já ganhou duas menções honrosas, tá em festivais na Índia, tem festival na Inglaterra, tem festival na Colômbia, sabe? Mas também ele tá em festivais de documentários, sabe? E isso é legal, ele não tem um tema específico, ele não fala só sobre, né, gay ou só sobre o acesso ou só sobre o desemprego. Fico muito feliz ver um trabalho independente, imagina quantos que não tem, né? Poder dar esse voo, alcançar, né? É o que faz ele andar. O que me faz também feliz é que os educadores aqui no Brasil adoram o documentário, né? Então eu entrei num cineclube, agora tem uma outra história que tá rolando, eles me procuram, mas isso é muito legal, porque o sonho mesmo é isso, é você poder distribuir e fazer disso um documento social, pra que as pessoas possam usá-lo, né? Se ele for bem indigido, em sala de aula, né? Como demonstração de clareza mesmo, né? Você foi seis vezes ganhador do Festival de Cannes, quatro vezes finalista do prêmio Conrado Wessel de fotografia e foi também ganhador do Eloho Iberoamérica. Quais trabalhos que te permitiram conquistar tantos prêmios e qual a sensação de conquistar? Olha, a sensação é ótima, na verdade, esses prêmios eles são conquistados em conjunto, né? Porque esses prêmios são já na parte comercial, publicitária, então ganho eu, ganho o diretor de criação, ganho o diretor de arte, né? Então é uma aglutinação de pessoas, isso é muito legal, né? A publicidade, o que ela tem de legal é que ela nos dá as condições de você poder fazer trabalhos incríveis pela produção, pela verba que existe, né? Dinheiro, né? O dinheiro, ele faz isso, ele transforma, né? Isso é muito legal. Agora, por outro lado, a publicidade, ela tem que ser tem que ser mais querida, né? Ela tem que ser, ela tem que conseguir atuar de uma maneira mais doce. Eu acho que ela está conseguindo fazer isso hoje. Eu ficaria muito mais feliz se esses prêmios fossem dentro dos meus trabalhos autorais, entendeu? Agora, tudo que eu conquisto e consigo fazer autoralmente foi graças à publicidade, sabe? Então eu sou muito grato. Quando eu falo da publicidade, ela está sempre melhorando, eu me coloco no meio também, né? Porque eu sou jornalista, mas eu sou publicitário também, porque eu trabalho no mercado publicitário. Então eu fico muito feliz. Na verdade, eu tenho grandes amigos, né? No mercado publicitário, pessoas queridas, e eu divido esses prêmios com todos eles, né? Certeza. Stella, você falou no começo da entrevista sobre o seu estúdio, o Estudo Cote, e a gente queria saber qual foi a importância dele para o início da sua carreira. Ah, foi demais, porque quando eu montei, em vez de eu virar fotógrafo independente ou andar por si só, eu resolvi montar a produtora, que é o estúdio, né? Eu segui um passo que é o que eu fazia como assistente de fotografia. Eu fui muitos anos assistente de fotografia de grandes fotógrafos do Brasil e eles seguirem esses passos. Então, para mim, o natural era ter um estúdio atrás, né? Com certeza. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Você de casa, não se esqueça de mandar sugestões de pautas para os próximos programas pelo Facebook da Agência de Jornalismo. Eu queria muito agradecer novamente ao Zarela pela nossa conversa. Muito obrigada pela participação no nosso programa. Muito obrigado, eu. Foi um prazer conversar com vocês. A gente agradece também a toda a equipe do Linkadas na Área e nossa querida professora Eide Vargas. Até o próximo Linkado na Área em Casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri